Saudamos a todos a paz do Senhor Jesus Amém Aquele que está feliz, levante a mão do céu e diga amém Amém E nem que seu amigo mais próximo de ele Jesus te ama Jesus te ama Eu também E quem fica com os caras aqui? Não Hoje o dia é todo especial Eu fiquei a pensar Quão frágil nós somos E quão despreparados estamos Teve gente me ligando assim Pastor Por que que eu vou fazer sem gasolina? Como é que eu vou viver sem gasolina? Eu comecei a analisar um pouquinho E pensou assim gente Vai chegar o dia Que nós não poderemos E não iremos nem comprar E nem beber Não apenas O combustível para o carro Mas o combustível para o corpo E quão despreparados nós estamos E quão despreparados nós estamos Para Cristo Eu estou andando pela fé Eu estou até não almoçando Não comendo Acabou o primeiro item que é o que? Gasolina Gasolina Tem lugares que a gente tem contato E está falando Olha Tem supermercado E hoje já está colocando lá Olha Só até 5 itens de cada item Vai comprar Vai comprar 5 latas de 8 Vai até 5 E vai lembrar da minha infância Na época do Do cruzeiro, né? Na época do cruzeiro Cruzado Depois foi mudando Mudava cada vez Mudava o nome Eu peguei a época do cruzeiro ainda Não sou tão confio assim não Você começava a comprar aqui E já vinha uma pessoa Mais repartando o preço A grande maioria aqui Não lembra Eu nem sabe o que é isso Quando você chegava Com um carrinho Do lado Para pagar Já tinha um funcionário Um funcionário remarcando o preço O preço era remarcado 2, 3 vezes ao dia Verdade Consegue imaginar isso? 90% daqui Não conseguem imaginar Era assim A época da inflação O que você está vendo hoje Lá na Venezuela Era o que acontecia Você chegar no supermercado assim E as pratireias Estarem o que? Vazias De voltar A necessidade Mas O papel gênio O óleo O abuso Os que estão acima aí Dos 40 Lembra eu disso E aí eu vim olhando Quanto desprepararmos Nós Estamos Espiritualmente Para enfrentar A crise Que está Volta Achei interessante Achei interessante O pastor Paulo Amanhã Vai ter Confirmou Amanhã Os Aventureiros Confirmar Adiado Para o dia 10 Ok Vamos orar O dia 10 E até lá Tem a gasolina Uma pessoa Queridos Corre a sua Forte Vamos ao oração Vai Todos A meio De uma palavra Derrama De uma pessoa Que nós Você nos Compreendeu Que os Seus Espílios Nos Pedir Para Sair De Mão De Deus Eu Compartilhava Com vocês A alegria Que eu tive Agora Estava eu Pastor Ed Peraí Ninguém conhece O Ed Ninguém conhece Isso aqui é Como uma Turrela Todo mundo Já viu Já teve Em algum momento Na vida Vamos dar uma Saudação Para o Ed Queridos Abra Atualmente O teu coração Para essa criatura Ele está fazendo Um trabalho Muito nobre Ele hoje É professor Lá na Penha E na É Lapa Lá na I Libertade Professor De religião E está Nos ajudando Na parte Missionária Da igreja Se você tem Alguém Que você está Dando estudo Bíblico Procure Pastor Edinho Quem mais está Juntinho Apoiando Ajudando Vendo toda Essa parte Missional Que ele está Colaborando Com o nosso Peraí Ok E ele Presistiu Uma coisa Bonita E participou Dessa primeira hora Que é algo Muito lindo Maravilhoso Estamos vivos Da igreja Da fazenda Do carro E tivemos lá Uma semicônia De ceia E eu tive O privilégio De lavar Os pés De um jovem Juvenil Doze Onze anos O Edinho Também lavou Pés Dos pés Do irmão dele Na família Que está recebendo Estudo Hoje nós temos Dez pessoas Que estão já Se preparando Para o batismo Essa família É pai e mãe Os dois filhos Estão vindo Estão vindo De uma igreja Pentecostal E lá E ele está Recebendo pressão Porque Quero que vocês Olhem por ele Porque o irmão É pastor Da igreja O cunhado É presidente Da igreja E aí vai a família Toda envolvida Com a igreja E eles agora Indo para a igreja Admitir Ajuda a pressão Que está certa E o pedoazinho Falou Pastor Quando é que Eu vou me batizar Amém Amém Falei Em nome De Jesus Queridos O evangelho Como nós cantamos A seara Está Madura Nós temos Várias lições Na bíblia Sobre A questão De O antigo Sobre a questão De colheita E hoje nós vamos Estudar um pouquinho Sobre isso Abre a tua bíblia Mateus Capítulo 13 Mateus Capítulo 13 Versículo 1 Em diante Depois de Jesus Saindo de casa Na minha vida Estava sentado A parábola E ajustou-se Muita gente Ao pé dele De sorte Que Entrando no barco Se ar Se entrou E toda Muita Estava em pé Na praia E falou Muitas coisas Por parábola Dizendo Eles E o semeador Saiu a Semer O que é uma parábola? Parábola é uma história Que pode ter cunho Real ou irreal Para tirar uma lição E Jesus começou a pregar a eles Por parábola Por história E de algo que eles conheciam E conheciam também Que era a questão Do semeador Do plantio É interessante Queridos Porque As cidades Eram cidades De refúgio Duradas Protegidas Os campos Eram do lado externo Local de plantio Era do lado externo Porque eles tinham Receio de morar Fora Da proteção Da cidade Por causa Do Os lagões São teadores E outros mais Então De manhã Saia cedo Eram para o plantio E No final do dia Voltavam para a casa Eu gostaria que você Prestasse atenção Neste momento No vídeo Que relata Sobre Esta parábola Alguém poderia Apagar estas luzes Por favor Eu gostaria que você Música 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 Bem, aqui é o resumo da parada que Jesus contou. Música Nós vamos hoje destrinchar um pouquinho sobre essa parada, já o que nós iremos fazer hoje é semear. Música 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 Às vezes se batizam Às vezes são pessoas Que se entusiasmam ali E aí você olha para a pessoa E fala assim, este daí agora está convertido Este aí agora está indo para a certeza A planta começa a surgir Mas na primeira Provação No primeiro calor Da provação A planta não consegue Pela sua pouca raiz Se firmar O Evangelho é simplesmente Superficial Logo, logo Ele fala, ah, não dá pra mim Eu vou ter que deixar Meu emprego por causa de Jesus Eu vou ter que E alguns tentam Assim, acalentar o coração Falando assim, não, é É só uma prova que eu tenho que fazer É só uma prova que eu preciso fazer No dia a dia Sábado Só uma Depois eu prometo que eu não vou mais fazer E a gente fala, irmãos Quem pega a parada não pode virar o quê? Para trás E é difícil Na primeira aprovação Chegou atrás Uma irmãzinha Que foi em contato Falou, pastor Passando por dificuldades Necessidade com o senhor Estive na casa dessa irmã Três meses Quando passava A igreja ajudou com ela Em dois hotéis Pagamento de conta de arco De luz Raramente eu falo isso aqui A igreja ajuda Me ajuda muito E aí ela falou, pastor Olha, eu estou precisando De mais Não tem condições Falei, irmã Vou conversar com a liderança Da igreja E aí a liderança Passou Olha, a gente Enquanto vocês estão Necessitados também Não tem condições Acordou isso Eu estava de velha E ela mandou uma mensagem Pastor, eu não tenho gás Para cozinhar em casa Entramos em contato Com a igreja O irmão falou Tá, pastor Eu dou um chão de gás Eu dou um chão de gás Do dia que a gente Diz pra ela Irmãs Esse irmão Infelizmente Dessa vez Não dá Aí a gente já conhece Às vezes a frase Que é sempre a mesma Que você pode Essa igreja Não tem Amor Essa igreja Não Ama os cristãos Desse jeito Passou Eu vou É sair Dessa Igreja Aí eu fiquei olhando Assim Diz Ele pode Nessa própria Pobre alma Não entendeu O que é o Ministério O Ministério O Ministério O Ministério O que é o servir E não se servir Falei Irmã A tua mente É sua Guia Faça o tempo achar melhor Mas fazer falta de donos da igreja Graças a Deus Que o Espírito Santo trabalhou no coraçãozinho dela E ela não saiu de igreja, amém? Amém Continuando a luta como todos nós estamos Sim ou não? Se eu perguntar aqui, quem não está passando Um momento assim difícil financeiro? O país está Só não está o agilota Tem o agilota aqui Só a agilota ganha dinheiro Nessa hora A gente está guardando almoço para comer ao noite Na janela está sendo assim E a gente vai orando Vai lutando Cada dia é bom Porque a sua latária Você acha que é fácil o processo de reforma das salas? E não é só as salas Nós temos muitas coisas a fazer Como nós dissemos aqui antes Mas é a força de um pouquinho Um pouquinho aqui, um pouquinho ali As coisas não ajudam E na primeira E no solo que esquenta Sobre essa plantinha que nasceu Então essa se desfaleceu E morre E cega Porque não tem profundidade no evangelho Em seu coração As provações são obreiras de Deus Temos que ser aprovados Para que possamos estar prontos Para receber as bênçãos eternas de Deus A provação faz parte da vida do cristão Meu irmão Se você não está sendo aprovado Cuidado Cuidado Porque o indivíduo Ele não se preocupa com aquele Que está tomando almoço Não vai provar que ele está Também com ele Vai provar quem? Que está junto com Deus Um quarto dessas Sementes do evangelho Caíram, queridos Entre os Espinhos e apólogos Os espinhos do pecado Crescem em qualquer terreno Interessante que a erva daninha Não precisa ser aprontada A erva daninha Não precisa ser regada A erva daninha Não precisa de ninguém cultivar Ela nasce de que forma? Naturalmente Espontaneamente Infelizmente Nasce aonde? A minha pergunta Onde ele nasce? Junto com o O grão saltado Junto com o trigo Nem enquanto aquele que diz Senhor, Senhor Encarado Encarado É o seguinte Mensagem O joio e o trigo Vão crescer De que forma? Encarado Tem alguns Fazer pastor A igreja O mundo está entrando Na igreja Aí eu falo Amém Está saindo do mundo E fica pra cá Olha engraçado A gente que achava Não é? Vamos dar um dia Que não é o mundo Nosso dia A gente vai pregar Para o mundo Não é trazer o mundo Aí tem gente Que para uma frase Dessa E acha que o povo É Até o irmão Que o mundo Está vindo Para a igreja É assim que funciona Quer ver uma coisa Interessante? O que é mais Importante Para Deus? O que é mais Importante Para Deus? Porque Deus Amou Sua igreja É assim? Porque Deus Amou o que? O mundo De tal maneira De tal maneira De ter o que? Isso é o que? Lógico Como pastor Com o líder Dessa igreja Nós vamos lutar Por as tendências Mudadas Que querem Entrar hoje Na igreja E essa luta Ela é grande Essa luta É árvore Pessoal Pega muito No pé Das mulheres Coitadas Verdade Coitadas Pura verdade Aí aparece Carga Não tem Pega no pé Da toca Oitado Das mulheres Que muitas Às vezes É culto Às vezes É ventano Mas os homens Também estão Cheios De coisa No coração Visitando Já o produtinho Dá para casar Criado Irmão Renan Pastor Eu posso jogar Uma bolinha E o dia Que tem Peneja Que tem Negocinho Aí Que o povo É grande Eu tenho Que ir para onde? Curtir Pós Mas ninguém Comenta Oi Está indo Pós Ele sabe A comenda Da irmãzinha Que ainda Não se converteu E usa Um colar Por que ainda Não se converteu Porque ela Tem que compreender Que isso Não faz Parte Mais dela Mas se espanhou Um O que? Pro Quero falar O bonito Isso é o que Irmãos? Pro Processo Processo Não é da noite Para o Dia Ela leva Tempo Leva o tempo É a cada Dia Tempo O problema É quando a pessoa Para de crescer Ela acha o seguinte Não Já falei isso antes Eu nasci Assim Eu cresci Assim Só falta Mudar de mão Não Vem Jesus E te coloca No caminho Da salvação É assim Volto a falar As portas Dessa igreja Sempre estarão Abertas Para O mundo Mas Bem de lá Nossa luta É contra As tendências Estão Mundo Vai Vim E a gente Vai mudar Da mesma forma Que eu tenho Enquanto É isso Também Amém 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 Mundo E aí Essa sementinha Cai Naquele coração Egoísta E vem Lá Nascer E crescer Juntos E a palavra Que tomou Que tomou Resulidão Hoje Aonde Está o trigo Na igreja E junto Com o trigo Cresce o que Jornal E o joio Também Está onde A igreja Mas Está no Pericão Não olha Por favor Não olha Não olha Tem gente Assim Corpo Mas está Crescendo Jornal E trigo Dentro da igreja E a gente Ora Para que O joio O engenheiro Momento Compreenda Que ser joio Nada é grave Não vale a pena Ele tem que ser Verdadeiramente O que Útil Para que Que serve joio Só para Trafalhar Só para Só para Propor o santo Do trigo Mas vai chegar O dia Vamos ser separados Vai chegar O dia Espero eu Não ser joio Ao dia Espero eu Não ser Pecido E sufocar Aquela Plantinha Que está Nascendo No coração Daquele que Vem É o que o texto Diz Porque eu posso Ser Densa Como também Eu posso Ser o que Maldição Na vida Do meu Este solo É caracterizado Por emoções Passageiras Mas logo Murcham Certo E morrem Os espinhos Sufaltam Os espinhos Cortados Mas não São Desarraigados Do nosso Coração Eles Brotam Novamente É o solo Dividido Queridos Não existe Coração Dividido Entre Deus E o mundo Entre Deus E Satanás A entrega Para Deus Tem que ser De que forma Não é 50% Não é 70% 90% Tem que ser O que? 100% Interessante Que no Jovem Uma vez Eu ouvi Essa história O apagador Também No Jovem Uma vez Satanás Apareceu Para ele E falou assim Olha Você está Querendo dar Toda Essa Coração O Senhor Para Jesus Vamos fazer o seguinte Divide isso daí Eu tenho muita coisa boa Que eu quero te dar Tem as baladinhas Tem a música Tem aí As meninas As peristérias Vou te arranjar Um negócio Maneiro Para ti Divide O teu coração A tua casa O jovem Falou o que? Não Eu pertenço A Jesus Não aceito Daqui a pouco O diabo Vai lá Bateu Com o óleo Vim aqui Negociar Contigo Em vez De dar Todo O acaso Deu O coração Para Jesus Faz o seguinte Dentro da casa Bateu A sala Comigo Você pode O restante da casa Só não Ficar com a sala Qual foi a resposta Do jovem Não O diabo De embora Daqui a pouco O diabo Vai lá E ó Olha Vim negociar Contigo Faz o seguinte Vem a casa Londra Para Jesus Mas essa Parede aqui Da sala Dá para mim João falou Você é doido Eu pertenço A Jesus Já foi embora Voltou Daqui a pouco Ele bateu Ó Última proposta É pegar Ou largar Está vendo Aquele emprego Ali na parede Um preguinho Na parede Você dá a casa Toda Ter o coração Todo Para Jesus Mas você pode Reinar o que? O preguinho Dá o preguinho O preguinho O jovem Pensa Diz O que o diabo Vai fazer Com o preguinho É só o preguinho A casa Toda De Jesus Tudo Todo o coração O que o diabo Quer com o preguinho Aí o jovem Pensa Assim Todo este preguinho Continua E dele A casa O coração O que ele Queria que Jesus Hizesse morar Na sua casa Mas aí ele pegou Um preguinho De uma parede De um ponto E deu para mim No outro dia Ele ouviu a porta Bater Quando ele abriu Eu estava lá Satanás Falou Eu vim aqui Eu vim aqui Tomar conta Do que é meu Junto ele De uma carniça De algo Veio Que durou No prédio Que pertencia A ele A carniça Que contaminou O que? Quem mora Numa casa Com a carniça Venturada Na sala? Estão entendendo A analogia? Às vezes A gente quer Entregar Alguns preguinho Para Satanás Assim Não Meu coração É de Jesus Mas eu vou dar Uns preguinho Um preguinho Ali Com um preguinho Lá No meu computador Ele é todo De Jesus Meu sapo Sabe É todo De Jesus Eu mando Mensagem De Jesus Um tempo Mas tem Aquele grupo Que pode Conversar Coisas Assim Saliente Esse daqui Eu posso até Marcar escondidinho Aqui Você não tem Noção Da quantidade De situação Que o pastor Tem que ir lá Resolver Problemas de casais Porque a esposa Faz o que? Como o esposo Fez o que? Encontrou Um zap zap Do marido Eu tinha Eu ligava Tinha que sair Correndo Eu não tinha Esfaqueado O celular Porque tinha Feio o zap Da mulher Falei Se se saque Outro celular O que ele vai Fazer com ela? Fiquei com a polícia Fiquei com a polícia Correndo O primeiro ancião Era Primeiro ancião O major da cidade Major Celso Desde que eu posso Falei Vamos A conclusão Está na fé Entregue Com a vida A Jesus Meu irmão É por completo Não te vida não Tem gente Que quer separar Um pouquinho Aqui Não Isso daqui Eu sou santo até aqui Eu pertenço a Jesus até aqui Mas isso aqui Eu quero deixar Um breguinho Com o cão Desde que isso Deus quer entrega Total Com o livro Queridos Um quarto Das sementes Caiu em terra Boa Fértil É aquele coração Que se rende A convicção Do Espírito Santo É o coração Fértil Que reconhece Sua culpa E se sente Necessitado Da misericórdia De Deus Ele tem um desejo Sincer De mudança De confortamento Ele deixou As coisas Do mundo E ele começa A se tornar Um solo Pérgico Para o Evangelho Aí eu quero Fazer uma pergunta Para você Que eu não posso Terminar hoje Sem essa pergunta A palavra de Deus Diz O Evangelho Salvir Cada um tem uma função Presta atenção Qual é o papel De Deus Dar o céu Fim Qual é o papel De Jesus Vir morrer Qual é o papel Do diabo Do diabo Nessa história Destruir Sem o ar Todos aqueles Que ele tem condições De destruir O diabo Vai destruir Sim ou não Ele tem fé Uma parte dele Neste processo E quando Ele vem E quando Ele vem Aí vem O terceiro elo Deste processo Salvivo E sou eu E você Temos feito A nossa parte Não responde Guarda Não tem o coração A resposta Quando eu falo Temos Eu digo Eu Tenho dado Meu melhor Quantas pessoas Eu tenho dado Estranho Quantas pessoas Me influenciaram Será que O meu ministério Pessoal Cada um de nós Temos os nossos Ministérios Pessoais Tem sido usados Os meus talentos Os meus tesouros Para trazer Pessoas Para o rio Dos céus E concluir Essa obra Essa é a pergunta Que nós temos Que fazer Infelizmente Dentro do processo Salvivo Deus tem feito A parte dele Satanás tem feito A parte dele Infelizmente Eu e você Às vezes Como Mensageiros Da esperança Fraquejamos O processo Hoje nós Marcamos 3 e 3 e 45 Nós temos Nós temos Um projeto Do Telemark Telemark Aí não Processo De como ensinar A igreja Da estrutura Primeiro dia Aqui nós Tínhamos Quase 100 pessoas Novidade Aí o negócio Começa A reduzir A ir Dos santos Os 300 Consigir Integral Amém Queridos Nós temos Que dar O nosso Melhor Talvez Você enfrente Uma luta Em deidora Poxa Eu trabalho Essa semana Pelo sábado Eu estou Tão cansado Depois do almoço Eu quase Me levanto E as dias Aí a consciência Pesa Pesa Ou não Pesa Responda Não Só para você Pensar Queridos Temos que Dar o nosso Melhor Nosso Melhor É hoje Os Colocados Ao lado De Cristo Jesus Que pregava Em um Gênero E a palavra De Deus Diz Que cada Semente Lá Na parada Uma Gerou Quantas Trinta Outra Gerou Quantas Sessenta Outra Gerou Cem Se você Fizer uma Retrospetiva Desta igreja Há Quarenta Anos Atrás Existia Essa igreja Aqui Não Mas Em um Momento Vem O Pós-Col Campo Longo Quantos Aqui São Dessa Erca Levanta A mão Olha Aqui Veio o Pastor Campo Longo Fez O Evangelismo Eu Estive Na Novo Tempo Quinta-feira Fiquei lá Pastor Campo Longo Foto Dos trabalhos Evangelísticos E a igreja Começou O que? A crescer A semente Foi Plantada E brotou A trinta A sessenta E a Senta Você Tem que Fazer Parte Dessa História Hoje 15 Para Sopar Nós Vamos Sair Você Vai Distribuir Um Dois Três Bíblos Cinco Bíblos Dez Bíblos Nós Temos Uma Equipe Que está Se Preparando Para Dar Estudos Bíblos Nós Temos O Júlio Caleb Nós Temos Antes De Julho A Caravana Nós Temos Os Projetos Evangelísticos Da Igreja Para Que Você Também Faça Parte E Não Fique Apenas Como Espetador Vendo As Coisas Acontecer Você Tem Que Fazer Parte Você Tem Esse Desejo No Coração Tem Esse Desejo Quer Que 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 Quer Fazer Parte Da Sua Inmissão Individual E Coletiva De Salvar Do Pecado Que Há De Serviço Este Tem Que Ser Nosso Desejo De Ver As Pessoas Adentrando Essas Portas Vindo Do Mundo E Selando A Sua Vida Ao Lado De Cristo Jesus Este Tem Que Ser A Tua Vão Paz Come Sua Pronte Vamos Pai Ao Voltarmos Para Os Nossos Dares Possamos Ter A Certeza Da Salvação Em Teu Nome Neste Pedimos Neste Momento Pai Pelos Milhares De Livros Que Estão Sendo Distribuídos Neste Momento Que Vão Sendo Distribuídos Na Parte Da Tarde Que O Senhor Possa Fazer Morada Nos Corações Daqueles Que Nos Receberem E Que Possamos Ver Em Nossos Dias A Tua Volta Nos Colocamos O Pai Em Tua Santas Mãos Derrama Pelo Espírito Sobre Nós Isto É O Pedido E A São Em Nome De Jesus Amém Abraça O Seu irmão Diga Aí Quero Te Ver Hoje Às 15 Para Pai Diga